Oi, gente, como vocês estão? Eu tô saindo de casa agora, são 7h15, eu estou um pouquinho atrasada porque eu vou ter aula lá na Vila Mariana, eu vou começar a aula de reabilitação e vou levar vocês comigo, eu tô terminando de tomar meu café, já me arrumei e, gente, tá um calor, mas um calor, só eu estar falando aqui com vocês com a janela fechada pra não fazer barulho lá fora, tô suando, assim, e aí eu tô prendendo meu cabelo desse jeito, que eu tô achando bonitinho, e aí ajuda, né, a ventilar o rosto. E, bom, eu espero que isso seja uma aula legal, pelo visto vai ser, porque até falaram pra gente levar jaleco, já tô aqui com o meu jaleco na minha bolsa da Gloobcase. Que eu sempre uso, inclusive, porque ela é enorme, maravilhosa e tá com desconto esse mês na Black Friday e 100 reais off no site deles. Não esquece de usar o nosso cupom MEDITU pra frete, graça e descontos adicionais. Tô vendo meu jaleco, minha roupa de academia, mas eu não sei se vai dar pra ir pra academia, porque hoje é quinta-feira e eu tenho que postar um vídeo pra vocês que eu ainda não terminei de editar. Então, se a aula terminar cedo, antes do meio-dia eu vou pra academia. Se não, eu vou ter que voltar pra casa pra editar o vídeo, dá tempo de postar bonitinho até as sete da noite, que eu queria postar às cinco, na verdade. Vamos ver, né, hoje vai ser meio corrido o dia, mas bora lá. Sim, gente, minha aula é na Vila Mariana, não é na faculdade. Eu não entendi direito, porque é a primeira vez que eu tô indo lá, mas eu explico depois pra vocês. Eu juro que eu tentei encher meu cartão, mas não tava indo, gente. Aí eu tinha uma passagem, meu intuito era encher pra eu poder voltar. Próximo. 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 Tô aqui no hospital, a gente terminou de ter a aula, e aí eu vim aqui no cantinho só pra contar pra vocês rapidinho, porque acho que fica mais interessante contar agora, e foi muito legal assim, a gente sentou numa grande rodinha com uma paciente, entrevistou ela, e foi vendo também os sintomas que ela apresentou. Uma paciente que tinha tido um AVC, um caso de AVC, e foi realmente muito interessante pra gente ver na prática tudo aquilo que o professor estava ensinando, e aí ele foi ensinando conforme a gente entrevistou, e depois também. Então valeu muito a pena, e acho que foi muito boa mesmo a aula. Agora a gente fez dar um tempo pra gente tomar café, e tô aqui. Esse instituto que a gente tá tendo aulas de reabilitação, é um instituto voltado pra reabilitação dos pacientes, muitos dos quais sofreram sequelas de algum problema de saúde, e corresponde muito a esse propósito, de proporcionar que o paciente possa atingir a sua função máxima de desempenho nas atividades do dia a dia. Nesse momento, inclusive, eu fui pegar mais café, e adivinhem, tinha acabado, eles fizeram muito, mas pelo visto, quase todos os alunos gostam de café, então acabou rápido. E aí eu fui pegar água, né, ao invés de café, e depois a gente teve a aula final, apresentando os casos de todos os grupos, e eu fui pegar o metrô de volta pra ir pra casa. E gente, olha esse metrô todo enfeitado já pro Natal, cheio de luzinhas, realmente muito bonito, até fui filmando um pouco pra vocês. E aí eu almocei no bandejão, tinha dois hambúrgueres por aluno, e tava maravilhoso esse hambúrguer, também peguei um pãozinho que eu sempre gosto. E aí eu fui até Atlética com alguns amigos meus, pra gastar o nosso combo. Eu nunca mostrei Atlética nesses vídeos que eu gravo pro YouTube, e até hoje eu acho, ou talvez eu já tenha mostrado. Mas, bom, a gente foi lá no Ásia, e Atlética é um lugar muito bonito, tem piscina, tem quadra aberta, quadra fechada, tem bosque, que ficam todas essas árvores. É realmente maravilhosa, a nossa Atlética tem uma infraestrutura muito boa. O Ásia de lá tem uns pratos incríveis, que a gente paga um valor, acho que de R$28,00, e come à vontade. Vale muito a pena, eu já almocei lá, e é muito gostosa a comida, de verdade. Mas dessa vez eu fui gastar o meu combo, e dar uma passeadinha lá. Eu vim aqui no Ásia da Oc, pegar umas barrinhas, já que eu almocei no bandejão, meus amigos tiveram ideia de vir, aí eu vim junto, né, porque é barrinha de proteína, dá 10 gramas cada. A Oc é muito boa, a gente tem direito a R$10,00 de desconto no Ásia, então não é combo, mas dá pra pegar R$10,00 de desconto. Então, por exemplo, cada barrinha dessa foi R$6,00, e aí eu peguei duas, pago R$2,00. Porque a compra mínima, acho que é R$12,00, sem gastar os R$10,00, algo assim. Bom, mudou, antigamente não, antigamente você poderia até levar umas balinhas, dar R$10,00 e não pagar nada. Agora, você tem que dar pelo menos R$2,00, entendeu? Mas vale muito a pena essa barrinha de 10 gramas, vou levar pra casa, que eu já almocei, né? Tá um calor, mais um calor, de verdade. Eu preciso ir pra casa pra editar vídeo, só vim fazer isso aqui rapidinho. E, bom, tá muito quente aqui, mas é um ambiente gostoso. Ó, gente, a aula aqui daqui é Atlética, né? Nossa Atlética. É bem bonita, fazia um tempo que eu não vim aqui, inclusive, né? Porque eu tava... não sei por que muito vir, eu gastava meu comum no Ásia lá da faculdade. E oi, gente, hoje é dia de ir para a aula de otorrino, sexta-feira, né? Otorrino não, desculpa, é reumatologia, otorrino já terminou. E aí, agora, inclusive, saiu alunato de otorrino, eu passei, tô muito feliz, porque, gente, que matéria mais complicadinha de estudar, hein? Além de ser difícil, eu também não tinha tanta afinidade assim, então fiquei feliz, saiu um peso, assim, nas costas por eu ter conseguido ir bem. E agora estou indo para a aula, tô com roupa de academia hoje, a roupa que eu vou na academia, porque tô preguiça de ir com outra roupa pra me trocar, já que a aula de otorrino, ela termina cedo. Então, tá meio-dia, mas a gente não tem nada tarde, não tem aula tarde, então vou direto pra academia, vou almoçar, vou direto. E aí eu já estou vestida. Vou pegar a minha bolsa, né, com o case que está arrumada. Olha, gente, ontem eu comprei aquela barrinha, sobrou essa daqui, eu comprei duas barrinhas, sobrou essa daqui de chocolate. A outra era de baunilha, eu acho, crisps com alguma coisa, não gostei tanto, achei um pouco seca. E aí essa daqui de chocolate, eu vou experimentar ainda. Mas, gente, sendo seco, não gostou, não vou comer, porque é muita proteína e foi barato, dois reais, por causa do desconto. Essa é a minha roupa, eu sempre vou na academia, assim, já estou acostumada, né. E, gente, hoje eu vou com o relógio, porque ele me ajuda a cronometrar o tempo e a bolsinha da Golcase. O relógio é maravilhoso, que aí eu consigo fazer os meus exercícios, sem precisar ficar pegando no celular, que é mais fácil, prático. Às vezes eu estou morrendo, cansada. Aí é só botar aqui no pulso. Gente, é uma sala bem bonita, que tem, tipo, sofá e vários... Ela é gigante, primeiro, né. Faculdade. Fica tarde. Fica tarde. Fica tarde. Fica tarde. Terminando a aula de reumatologia, eu fui almoçar no Aze. Nesse dia, meus amigos não foram almoçar lá. Eu acho que eles foram no bandejão, não me lembro direito. Mas eu quis a linguiça do Aze. E aí, eu fui pra academia depois com a minha garrafa da Goucase. Gente, que garrafa linda. Eu estava apaixonada, estou apaixonada por ela. E estou mostrando pra vocês. E estou em casa já, fui para o treino. E hoje a gente foi dia de treinar costas e bíceps. Acabei não mostrando muito. Mas agora eu cheguei em casa e estou fazendo o quê? Hidratando o cabelo. Pois é, gente, estava precisando do meu cabelo. Eu estou tentando cuidar mais dele desde que eu cortei pra ficar sempre macio e sedoso. Eu adoro quando eu hidrato ele. E aí eu passei um creme, dei uma massageada e daqui a pouco eu vou tirar no banho. Trocada de cabelo lavado. Gente, fica outra coisa quando eu hidrato meu cabelo. Ele fica tão mais levinho assim. E eu adoro. Eu preciso fazer isso pelo menos uma vez na semana. Vocês viram a garrafa que eu estou usando agora, né? Da Goucase. Eu vou encher ela, inclusive. Porque eu já bebi quase tudo na academia, ó. Gente, que garrafa maravilhosa. Essa estampa é linda, ela é super alegre. Eu quis ela porque, não sei, olhar pra ela me motiva a estudar. Me dá uma energia, sabe? Tem meu nome e ela tem quase um litro. E aí eu vou usar ela pra estudar agora. Na academia foi muito bom porque ela é térmica. Então ela deixa a água geladinha naquele ponto. A água da academia é gelada já. É ótimo a academia. Ela tem ar-condicionado. Graças a Deus, às vezes nem dá vontade de sair de lá. Porque você sai de lá e aí já vem aquele bafo quente da rua, sabe? De calor mesmo. Dá pra levar café, que com certeza eu vou querer levar também. Ó, tem um restinho só de água que eu bebi praticamente tudo na academia. E aí ela veda bem a troca de calor. E aqui é a tampinha que consegue tirar sem perder. Porque fica presinha aqui. Ai, gente. Muito boa essa garrafa. E agora estou usando para os meus estudos. Ela mantém o líquido quente por até 12 horas. E frio até 24 horas, se você colocar o gelo dentro dela. Muito boa mesmo. Se você está procurando uma garrafa térmica, eu recomendo demais. Não tem só esse tamanho. Também tem um tamanho um pouco menor do que esse. Você encontra tudo no site da Goldcase. Com diversas estampas personalizáveis que você pode escolher. Tem estampa da Disney, estampa de filmes da Netflix. Aí, nesse mês de novembro agora, Black Friday. O site está cheio de descontos. Então eu recomendo muito que você olhe lá. E caso vá comprar alguma coisa, não esquece de colocar o cupom MADD2. Para você ganhar frete grátis. E desconto adicional. Além do desconto da Black Friday que está rodando lá no site. Paula, o que você está fazendo em casa? Gente, eu estou arrumando a minha casa. Meu quarto, na verdade. Porque está muito bagunçado. Estou tentando arrumar. Vocês acreditam que caiu da parede? Lembra que eu tenho umas ruizinhas ali na parede? Que eu pendurei com durex mesmo. Ficou meses. Do nada, começou a cair. Agora eu vou ter que colocar de volta. Porque eu acho muito bonitinho. Fica com a luzinha acesa. Fica lindo. Vou fazer isso. Vou arrumar minha cama. Guardar as coisas que estão desarrumadas. E hoje eu não tive... Hoje não. Sexta-feira eu não tenho aula da tarde. E aí, é isso. Eu vou arrumar meu quarto, minha casa. E também estudar mais endócrino. Mas é aquele papo do outro vídeo. Não dá para eu passar o dia inteiro só. Lá me martirizando. Tentando fazer render o estudo. Eu preciso arrumar a minha vida, né? Arrumar meu quarto. E não é porque eu não vou ter o dia inteiro para estudar. Que eu não vou estudar. Então, ainda são... Deixa eu ver que horas são. 4, 55 da tarde. Nem 5 da tarde ainda. E vai dar tempo sim. De eu arrumar meu quarto. Comer. Dar um 10 ali. Um descansinho. E aí, vou estudar endócrino. Também o objetivo nesse final de semana é estudar bastante. De pouquinho em pouquinho a gente vai indo. E aí, vou estudar. Nesse mesmo dia, lá para o final, meio da noite. Eu acabei indo para casa do meu namorado. E aí, eu montei a minha bolsinha da Gluquise rosa. Coube tudo muito bem. Inclusive, a garrafa dentro. Olha que espaçosa. Para eu levar na casa dele. Maravilhoso você precisar levar uma única bolsa. Acabar absolutamente tudo dentro. E amanheceu. O céu no sábado estava maravilhoso. Apesar do calor. Porque a gente fez muito, muito calor mesmo. E aí, eu já peguei meu cafezinho pela manhã. Fiquei assistindo um pouco de YouTube. Os vídeos sobre Bob Esponja. E aleatórios. E aí, eu fui estudar. Então, eu estudei no sábado. Estudei no domingo um pouco. Mas, não muito. No sábado, eu acabei estudando mais. E não o dia todo. Foi algumas horinhas ali. Que eu estava precisando. Sábado à tarde. Estou indo para a academia. E, gente. Eu tive a ideia de fazer café. E botar na garrafa da Gluquise térmica. Eu tentei filmar para vocês. Mas, aí, acabou que o café caiu. Eu tinha colocado no time-lapse. Então, o vídeo nem deu para ver direito. Porque, gravando no time-lapse. E não sei porquê. Foi sem querer. Caso, o café está tão quente. Tão quente. Faz o quê? Uns 30 minutos que eu fiz aqui. Já botei aqui. Tipo, muito, muito, muito quente. Conservou mesmo o calor. Está escrito aqui na caixinha deles. Que conserva até 12 horas. E eu estou chocada. Porque está realmente até saindo fumaça. E aí, estou aqui tentando esfriar. Estou assim, ó. Para esfriar o café, eu consegui beber. Conseguem ver? A fumacinha saindo. Mas, essa garrafa é boa demais. Está aprovadíssima. Além de linda. Personalizável. Dá para escrever o nome. Escrevi meu nome. Além de tudo isso. Realmente preserva o calor. A temperatura das coisas. E isso porque está quente. Quando é gelado. Preserva tudo mais tempo ainda. Como eu coloquei cafezinho na minha outra garrafa. Eu acabei levando esse copinho para tomar água na academia. Mas, dá para revezar e colocar os dois nela. Domingo e eu fiz cafezinho de novo para botar na garrafa. Porque eu estava indo assistir um jogo de rugby lá no Butantan, na USP. E aí, no caminho, estava tendo uma maratona. Olha o tamanho disso daí, gente. Tinha muita gente. Assim, metros e metros e metros de pessoas correndo na rua. Eu achei muito legal. Fui filmando até onde eu fui com o carro. E muita gente mesmo. O legal de morar em São Paulo é que não falta o que fazer. Tem gente que anda de bicicleta, anda de skate, corre na rua. Maratô. Encontros no parque. Realmente tem de tudo. É só pesquisar que você encontra o que fazer. Gente, aqui é a cidade universitária. Fica lá no Butantan e é o CP. Que é tipo a atlética da USP, né? A medicina tem atlética. E os outros times, os outros times também tem, é... Quer dizer, os times da USP, da medicina, também costumam treinar aqui alguns. Mas aqui tem time de vôlei, de futebol. Gente, é gigantesco. Tem muitas, muitas quadras. E tem gente de fora até da USP, tipo, que não faz nada na USP. Gente mais velha. Pessoas, assim, que vêm aqui correr, vêm aproveitar o ar livre. Rob. É outra coisa que eu vou colocar. Não, pode colocar. Aqui é o CP, que é o Centro de Práticas Esportivas. Não sei o que é o outro E. Mas é basicamente uma atlética da USP inteira, assim. Da USP. Tipo, a medicina tem a própria atlética, o direito tem a própria atlética, mas o CP é, tipo, de todos os outros cursos. É da poli, da arquitetura, da ECA, da educação física. E a gente treina aqui também. A gente não, tipo, a medicina pode treinar aqui. Não, a medicina como um todo pode treinar aqui. Tanto é que vocês são da medicina, né, e vão vir aqui. É, tem, tipo... E aí as competições são mais aqui. Isso. Aí tem várias áreas aqui, que tem, tipo, quatro campos de rugby. Campos de futebol, pista de atletismo, várias piscinas, um tanto de coisa. Bem, você tá sendo super elogiada. As meninas tão te alcançando maravilhoso. Ai, quando eu descobri. Eu posso deixar essa parte? Pode, claro que pode. Tá bom. Não precisa cortar nada. Então aí, gente, a gente tá aqui com o time. Mostra o time. Vamos pra ver. É bastante gente, só meninos, porque é separado, né? Meninos, meninas. Ah, eu gostaria de vir aqui mais vezes. É um lugar tão bonito, gente. Eu só não venho porque é muito, muito, muito longe da minha casa. Tem até macaquinho, gente. Vocês tão vendo aqui? Ah, o macaquinho. Ah, o macaquinho. Dá um oi no meu vlog. Tá aparecendo no YouTube? Segue lá o Macro, velho. Vamos fazer um... Vamos demais, velho. Mentira, mentira! 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 Mentira!